Música Oi galerinha dos Pouques, tudo beleza com vocês? Aqui é o DJ Alan chegando para mais um dia de Team Build aqui no canal Primeiramente eu desejo a todos bom dia, boa tarde, boa noite E quero lembrá-los também que eu estou em todas as redes sociais Os links estão aqui na descrição do vídeo, então já me sigam lá, tá bom? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve com o sininho ativado Para não perder nenhum conteúdo, ficar ligado de tudo que rola no Pokémon VGC aqui comigo Tá ok? Certinho? Mas antes da gente começar, já vai deixando aquele like maroto Para poder rapar o vídeo, metralha o like aqui para esse vídeo poder alcançar bastante gente aí Da mesma forma que você chegou aqui, outras pessoas também podem chegar com o seu comentário Com o seu like, ajuda muito pessoal, muito obrigado de coração Eu devo todo o crescimento do canal a vocês Sem vocês o canal não existiria, tá ok? Então sem mais delongas, partiu então para o time do Patrick Donegan dessa semana de Articuno O Patrick Donegan foi aí, top 128 no último World Championships E claro, eu não poderia deixar de trazer um vídeo de Articuno Que eu nunca joguei com ele aqui no VGC Então fica legal até mesmo para vocês poderem também participar junto comigo, interagir, enfim Lembrando mais uma vez que esse vídeo está saindo no YouTube A essa análise mais a galera do Twitch Da Twitch já está assistindo aqui comigo ao vivo Então sejam muito bem-vindos e simbora então para a análise dessa semana Começando pela grande estrela que vai ser o nosso querido Articuno, mano Vamos falar um pouco sobre a sinergia da equipe que realmente interessa, tá? Articuno, velho, ele tem uma habilidade muito chata chamada Snow Cloak Que durante a neve, né? Enquanto tiver reio, né? No campo Ele aumenta a sua probabilidade de evasiva, mano E isso é muito chato, tá? Muito chato mesmo Combado com Bridge Poder, mano Então A evasiva do Articuno, mano, fica assim Cara Chata Então a probabilidade do adversário errar golpes na gente Ainda mais golpes que não tem 100% de acura assim na neve Vai fazer com que realmente ele fique muito maluco E a gente consiga Driblar várias vezes aí, acredito eu, tá? Então era Poison, tá? No Articuno Que a gente vai trazer, né? Lembrando que o Articuno ele tem fraqueza a pedra Fraqueza a elétrico Fraqueza a fogo São as principais fraquezas Lutador, no caso, vai passar aí normal Por ele ser do tipo também voador Então O Poison vai fazer com que o tipo lutador Josh e Fuss da vida, exemplo aí Fiquem neutros Fiquem praticamente neutros, não Fiquem negativos Seja Not Ver Effect no Articuno Isso ajuda bastante, tá? Blizzard pra gente poder combar com a neve Pra quem não sabe O Blizzard na neve, né? No Snow É 100% de acura Esse Freezy Dry É uma arma poderosíssima Contra poucos aí Urshy Fools da vida Principalmente O single Perdão Rapid Strike É uma arma poderosíssima Contra o Rapid Strike Freezy Dry Gastrodons da vida também Entre outros E tem uma arma aqui, velho Que se chama Sharecode Sharecode, velho Sharecode Simplesmente é morte instantânea É... Hit KO Mas Tem uma cura assim De 30% logicamente Então basicamente é um Fissure De gelo Então o Sharecode vai poder acertar Poucos aí Pelo corte com Não tem muita dificuldade Retrans da vida Ele tem bastante dificuldade Poucos metálicos Por exemplo Tipo fogo Como Arcanine Arcanine normal Arcanine de Haisui É algo que O nosso Articuno Não quer ver na frente Então o Sharecode Tem a chance De dar nocaute Na hora Mas pra isso A gente vai ter que acertar Logicamente Mas se acertar Basicamente você Além de você Dar um nocaute Instantâneo no adversário Você deixa seu adversário Maluquinho Então até a parte psicológica Do adversário Também é afetada Quando um golpe Desse acerta Tipo um Fissure Da vida O cara fica assim Desnorteado Então pra quem toma Esse golpe Realmente não é nada bom O criador desse time Ele fez uma spread De Articuno Com uma defesa Muito específica Porque Pra quem não Pra quem não sabe ainda Nessa partida Nessa nova geração O Reio Passou a deixar De causar dano Como se fosse um Sand Store Né Em arena Pra aumentar A defesa Dos Pokes Dos Pokes Do tipo Gelo Então faz com que O Articuno Permaneça mais tempo Em campo Sem falar que Ele também pode Se curar com Rush Isso faz com que Você tenha poder Pra ficar clicando Blizzard Que também é uma chance Alta de Freeze Freeze Dry Também tem uma chance Boa de Freeze Também Alta não Mas digamos assim É uma chance Que 10% Quando o tempo Acontecer Acontece Tanto o Freeze Dry Contra o Blizzard Tem a chance De Freeze E por eles Permanecerem mais tempo Em campo Você pode ficar Clicando Share Code Também Até você ter a sorte De acertar Então A Spread Muito boa Sem falar Que você tem Snow Cloak Com Bridge Powder No Hail Então faz com que Realmente o Articuno Fique mais tempo Em campo Mesmo Isso é bem chato Tá Nosso Articuno Tá aqui Pra combar Principalmente Com Abomas Snow Dessa equipe Tá Trazendo Um Eject Pack Que faz com que A gente Enquanto a gente Sofre Algum tipo De Intimidate Alguma coisa Do gênero Com que faça Que a gente Tenha Alguma redução De status Automaticamente O nosso Abomasnow Vai ser Ejetado Do campo Saindo Isso faz com que A gente Jogue bem Contra times Que tem Por exemplo Sand Store Hand Dance Sunny Day Faz com que A gente Permaneça O controle De clima Fica a nosso Favor Com essa Saída Do Abomasnow Blizzard Leaf Store Earth Power E Protect Mano Ter Water Muito bom Nele Muito bom Também Lembrando Que ele Tem Fraqueza Quádrupla Contra Tipos Fogo Então Water Pra gente Poder Cobrir Principalmente Essa fraqueza Tá Então Ele Tá Aqui Pra Ajudar O Articuno Principalmente Para que O Articuno Aumente As Suas Defesas Fraquezas E Também Mano Com Earth Power Possa Também Atacar Poucos Do Tipo Fogo Também Ou Até Pedras Que São Fraquezas Para O Nosso Articuno Então Além De Se Protegendo A Si Próprio Com Ter Water Ele Também Ajuda O Articuno Nas Suas Fraquezas Tá Próximo Pokémon Do Time É O Nosso Iron Hand Segurando Assault Veste Mano Pra Aumentar Nosso Outra Poucos Por Exemplo O Próprio Tipo Do Orchifu Por Exemplo O Single Strike O Rapid Strike Também Então Isso Faz Que O Iron Hand Seja Um Pokémon Maravilhoso Dessa Season Iron Hand Realmente É Muito Forte Nessa Season Todo Mundo Sabe Disso Wild Charge Pra Bater Forte Também Heavy Slam Pra A gente Poder Pegar Flutter Mains Da Vida Também Fake Out Pra Poder Dar Aquela Paradinha No Adversário Toda Vez Que A gente Entrar Em Campo Iron Hands Também Com Spread Maravilhosa Com Assault Veste Reparem Que Ele é Adamant Nature Então Com Essa Spread A gente Consegue Bater De Frente Com Flutters Que Não Usam Terra Então Vai Ser Muito Bom Farid Giraffe Segurando Safety Goggles Pra A gente Poder Lidar Com Tricky Run Principalmente Contra Mungos Da Vida Que Gosta De Ficar Colocando Ela Pra Dormir Armor Tail É A Habilidade Dela Onde Os Adversários Não Conseguem Ter Acesso A Golpes De Prioridade Isso É Maravilhoso Contra Dragonites Com Chen Pau Por Exemplo Que Gosta Da Prioridade É Algo Assim Que A Farid Giraffe Entrou Em Várias Equipes Justamente Por Isso Você Não Tem Necessidade De Terreno Psíquico Você Tem Um Pokémon Que Impede Prioridade Bullet Punch Da Vida Principalmente Bullet Punch Contra Nosso Articuno Se Aparecer Algum Scissor Também Ela Tá Aqui Pra Impedir Essa Prioridade Que Arrebenta Nosso Articuno Então Tem Que Tomar Cuidado Então A Farid Giraffe Tá Aqui Pra Dar Suporte Hyper Voic Psyche Pra A gente Poder Bater De Frente Com Among Como Speed Muito Alto Então Trick Room Com Iron Hands Também Pode Ajudar Bastante Com A Farid Giraffe Temos Hitra Mano Hitra Monstro Que Eu amo Hitra Amo De coração Mesmo Segurando Life Orb Flash Fire A habilidade Dele Pra A gente Ficar Imune A Golpes Tipo Fogo Lembrando Que Life Orb Aumenta Seu Poder De Golpe Em 30% Mas Você Sofre Um Pouco Do Seu HP Hit Gastrodons Da Vida Earth Fools Também O Rapid Strike No caso Entre Outros Earth Power E Protect Uma Spread Que Eu vejo Que Realmente É Muito Boa De Hitra Modestinator Feito Pra Bater E Com Speed Mano Hitra Que Tem Velocidade Então Pode Fazer Bastante Estragos Contra Os Adversários Tá Bom Então Só Recapitulando Nosso Iron Hands Vai De Ter War Também Pra Lidar Com Shifu Porque Shifu Rapid Strike É Roubado Então É Bom Demais E Por Último Não Menos Importante Talvez Alguém Até Eu pensei No Começo Também Achei Um Pouco Irrelevante Mas Não É Isso O Tinglu Tá Nessa Equipe Aí Você Pergunta Tinglu Na equipe Que Tem Abomasno Farijiraf Hitra E Articuno Tinglu Diminui Space Ataque De Todo Mundo Em Campo Certo Mas Tinglu Ele 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 Fez Muito Sucesso Na Série C E Aqui Ele Parece Irrelevante Mas Ele Tá Aqui Pra Nos Ajudar Também Né Justamente A gente Vai ter Trote Chop Pra A gente Poder Bater Forte Em Cresselhas Da Vida Earthquake Pra Poder Combar Com Nosso Articuno Por Mais Que Ele Esteja Em Campo Articuno Metade Na Verdade Se Ele Tá Inteiro Fica Metade Metade E Assim Vai Sempre Metade Do HP Do Adversário Então Tinglu Não É Tão Ruim De Estar Nesse Time Ele Tem Defesa Monstruosa Monstruosa Mesmo Desde Que Muito Bom Nele Contra Flutters Da Vida Que É Uma Fraqueza Dele Então Mas Ele Vai Ajudar A Ter Um Controle De Dano Justamente Também Para Que O Iron Hands Também Possa Trabalhar Ele Pode Até Influenciar Os Outros Aliados Mas Com Iron Hands Do Lado O Hands Fica Livre Para Bater Justamente Se Encontrar Poucos Do Tipo Fada Que É Fraqueza Tinglu E Articuno O Time Do Patrick Donegan Top 128 Do Último World Championship De Articuno E Veremos Como Serão As Partidas Galerinha Do Youtube Curtiu Gostou Então Já Deixa O Like Se inscreva No Canal Com Sininho Ativado Para Não Perder Nenhum Conte E Você Sempre Colar Comigo E Como Eu Sempre Falo Comente Aqui Também A Sua Opinião É Muito Importante Se você Tem Ideia De Time Também Manda Aqui Para Poder Utilizar No Canal E Cola Com DJ Que Sucesso Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Galera do Youtube A gente se vê amanhã Nas partilhas E galera Da Twitch Continua aí Que os confrontos São para hoje Valeu Tchau Tchau Fui